O que eu queria entender é como que foi o começo da... Desenho? Não, da produtora de... da fábrica de quadrinhos, né? Fábrica de quadrinhos, isso. Cara, imagina o seguinte, eu desenho desde os 14, eu trabalho desde os 14 numa agência, eu comecei a trabalhar. Caraca! Cara, não, eu tive a sorte de muito cedo já saber o que eu queria, porque nem todo mundo tem essa sorte. Eu já desenhava desde criança e meus pais, eles viram isso e incentivavam. Então eu comprava lápis de cor, giz de cera e tal, essas coisas. E aí, eu comecei a dar aula numa escola para-americana de arte, você já ouviu falar? Eu não sou de São Paulo. Ah, não é de São Paulo, é uma escola famosa, é uma escola para-americana. Fui professor lá aos 18 anos, cara. Caralho! É, eu comecei a trampar aos 14, aos 18 eu já tava publicando. Então assim, eu comecei muito cedo. E aí, comecei lá e aí começou uma onda de brasileiro começar a mandar trabalho pros Estados Unidos, de quadrinhos. E eu nunca tinha feito quadrinho. Aí teve uma bienal do quadrinho no Rio de Janeiro, 90, se não me engano, acho que foi em 90. Aí eu mandei, primeiro quadrinho que eu fiz, nunca tinha feito quadrinho na minha vida. Fiz o quadrinho e ganhei o primeiro prêmio lá. Eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer essa porra. Eu fiz pintado, sabe? Um estilo todo realista, uma história de ficção científica e tal. Aí um cara que... Tu escreveu a história? Não, era outro cara que escreveu. Até então eu não escrevia, depois eu comecei a escrever. Legal. Aí, esse cara pegou essa arte minha, mandou pros Estados Unidos e eu peguei um trampo lá. Peguei uma história de ficção lá, uma história de um cometa que se jogava com a Terra, numa editora super pequena. E aí eu comecei a trampar pros Estados Unidos. Junto comigo eu fui conhecendo mais outros desenhistas. E aí os jornais, todo mundo vinha atrás da gente. Na época foi muito famoso. A invasão brasileira nos Estados Unidos. Ficou muito conhecido isso, né? Que legal. E a gente, pô, tava em tudo jornal, entrevista, não sei o quê. A gente falou, pô, eu já dou aula na Panamericana. Vamos montar uma escola, cara. Aí a gente juntou eu, Roger Cruz, Marcelo Campos, Cariello. E tinha um cara que manjava mais de negócio, que era editor. E a gente montou a fábrica de quadrinhos. E, cara, deu super certo. A gente começou, ele era, tinha um consultório, a gente montava, tinha um quartinho atrás do consultório. Aí não cabia mais gente. Pô, foi um sucesso tão grande, a gente foi pra uma casa. Já não cabia. A gente foi pra 9 de junho numa casa enorme. E teve uma hora que tava 300 alunos e coisa, cara. Eu era um duro e, de repente, a gente começou a ganhar dinheiro pra caramba e não sei o quê. E começou a dar certo. Aí a gente abriu a produtora também, começou a dar certo e tal, tal, tal. Ficou nessa daí trampando. A produtora nasceu aí, junto com esses caras. Mas aí, pô, quando começa a dar muito certo o negócio, aí veio um pessoal querendo comprar a fábrica na época. Aí foi recebendo uma puta grana, cara. Aí eu já, cara, eu sou muito idiota, cara. Eu comecei a gastar sem ter assinado o negócio. Comprei carro, comprei apartamento. Olha que idiota, cara. Porque tava tudo certo, não. Tinha reunião com o advogado. Cada sócio vai receber não sei quanto, vocês vão ter um salário de não sei quanto. E eu já tava tranquilo. E aí não fechou o negócio. Mano, foi nessa época. E aí fudeu. Acabou a sociedade. Porque, porra, né? Quebra. Imagina, a sociedade. A gente tá fazendo planos e tal. E aí, puta... Né? Ficou aquela climão. Você fala por que aconteceu isso? Os caras eram pra trás. Só pé frio. Pegou alguma coisa. Os caras queriam vir uma coisa da gente. Quando eles viram... Aí você é obrigado a abrir os números da empresa. Acho que não acharam tão legal quanto eles achavam que era. Ou achavam que ia ganhar muito mais, não sei o quê. Não sei o que aconteceu. Eu sei que durou, sei lá, um ano e meio negociação. Acertamos valores que ia fazer e foi... Nossa, muito longa. Um ano e meio, mano. É. Era a trama na época. Sabe a trama? Que era de música. Filho da Elis Regina. Sei. E a gente reunião com os caras e tal. E, cara, não deu certo. Mas, tipo, não deu certo... Foi não dando certo, sabe? Ah, cara, então não sei o quê e tal. E foi mudando... Aí não deu certo. E aí tava todo mundo meio endividado. Todo mundo meio fudido, desanimado. E aí a sociedade foi pra merda. E aí a gente falou, o que vai fazer? Cara, só vamos vender o flow se o cara chegar já com malote, então. Ok. É. Quer dizer, só vamos comprar carro, caralho. Não, e vendo... E pensando hoje em dia, não era tanta grana, cara. Mas na época era muita grana, entendeu? Era um milhão e meio, alguma... Ah, cara. Falando de novo. 98, vai. Então é, porra. Um milhão e meio lá era quase um milhão e meio de dólares. Não, mas o que eu tô falando é assim. É. Depois que a produtora deu certo, eu nunca venderia por esse valor, entendeu? Porque, pô, a gente faturava muita grana. Na época que eu separei, a produtora começou a dar grana, entendeu? Mas naquela época era muita grana, porque... Depois que você tá tendo trabalho... Pô, você tem 20 funcionários. Ou seja, tem um fluxo grande e tal, tal, tal. Mas então, aí separou a sociedade. Pô, me explica uma coisa. Quando você faz um acordo desse tipo aí... De venda? É. Por exemplo, você tinha uma produtora e aí você fez um acordo com os caras de vender pra eles. Gente, tem algo que te impede de só abrir outra produtora? Tinha, tinha, né? Tinha. Se você saísse, você era, sei lá, cinco anos sem poder concorrer com aquele barato. Com aquele... Entendi. A gente era empregado dos caras, tipo, ia ser, sei lá, diretor, não sei o quê, não sei o quê. Tem um salário, tá tudo no ar, mas... Mas se eu saísse, eu não poderia abrir nada que concorresse. Entendi. Então não deu certo, mas foi super de boa também. Não foi assim, briga com os caras aqui, a gente começou a ver que não tava valendo a pena mais. Entendi. Diante das exigências. Aí a escola ficou com os caras, porque a gente tinha que dividir, tinha duas empresas, escola e um estúdio. A escola ficou com os caras, mudaram de nome. A escola tava bem. Tinha lá seus 300, 200... Ela existe ainda? Existe e chama... Ah, caramba. Quanta, quanta? Quanta. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Legal. Muito boa, inclusive. Aí eu fiquei com a produtora que na época era deficitária, mas era o que eu achava que tinha possibilidade de crescer mais. Porque a gente nunca deu muita atenção pra ela, entendeu? A gente dava atenção pra escola e eu achava que a produtora tinha como crescer pra caramba. E cresceu pra caramba. Cara, mas demorou, porque a gente pegou ela, os computadores na época ficaram com a gente e a gente começou a trampar pras agentes que já trabalhavam. Começou a pegar mais trampo e aí também começou a entender o mercado e oferecer outras coisas. A animatica e outras coisas que não existiam antes. Isso não era uma prática. Não, não era. A gente meio que trouxe de fora essa ideia. Ah, que da hora. Olha o que os caras tão fazendo lá fora. Porque em filme eles fazem animatica. Em 3D, aqueles... 3D bem tosco, sabe? Tá o personagem aqui arrastando o personagem, luz e tal. Tem um... Vocês vão depois dar uma olhada. Animatica bem tosco. A gente trouxe essa ideia pra cá e a gente trouxe essa ideia de como faz um quadrinho sasunista. Vocês sabem como faz? Não. Ele é muito linha de montagem. Você é o roteirista. Você é o desenhista. Outro cara é o arte finalista. Outro cara é o colorista. Outro cara é o letrista. Outro cara é não sei o que. Você entendeu? Entendi. Eles separam todas as etapas. É, porque aí você consegue fazer o negócio no pau. Antigamente era a ideia de um cara desenha, um cara pinta, um cara... Não, cara. A gente tinha um esquema lá na produtora que era assim. Era um cara rabiscava, decupava. Outro cara já fazia arte final. Outro cara já escaneava. Outro cara já pintava e mandava pros caras. Então, a gente destruiu a concorrência, porque ninguém tava acostumado a uma qualidade tão alta. Porque, meu, a gente jogou a qualidade lá em cima. Imagina. Storyboard pintado, qualidade quadrinho fudido, num prazo super bom, num preço bom também. Igual do mercado. Dominamos o mercado. Simplesmente arregaçamos. Claro que depois de um tempo a galera começou também a concorrer com a gente, descobriu como que era. Mas durante um dos dois anos a gente dominou. Foi nessa época que a gente ganhou muito dinheiro, tal, tal, tal. E aí meu sócio saiu, esse sócio que tava nesse daí, porque ele saiu e foi mudar pra Inglaterra. Eu continuei mais um tempo, mas aí foi essa fase que eu não aguentava mais. Era muito trampo, virando noite, estressante. Aí eu coloquei na minha cabeça, ó, vou ficar mais, sei lá, na época eu falei, vou ficar mais uns três, quatro, cinco anos. Depois parou. E aí quando deu esse tempo, eu larguei. E claro, quem olha a minha vida e sabe o que aconteceu, eu falo, você foi um cara burro. Mas eu estaria morto hoje em dia, provavelmente, cara. Eu não tinha saúde, sabe? Eu não sou o cara que ele chamava de burro, não. Eu também não. Então, porque vocês entendem que vocês trabalham num lance que vocês gostam. Mas imagina, cara, naquela época quando existia o YouTube, essas coisas, eu fui criado com meu pai e ele não trabalhava com o que gostava. Esse negócio tava na minha cabeça, entendeu? Porque as gerações são assim, do meu pai, ele trabalhava com o que desse. Ele fez eu estudar pra eu conseguir trabalhar com o que eu gosto. E a geração do meu filho já é uma geração que não tem nem essa responsabilidade. O que os pais falam pro filho? Seja feliz, não é? Olha a diferença das... Então, a minha geração ainda era uma geração que trabalhava com o que gosta, mas você tem que ganhar dinheiro pra sustentar as coisas e tal, tal. Comprei minha casa e comprei meu carro. Aí eu falei, cara, eu não preciso mais de nada. Tem minha casa e tem meu carro. Ok. Guardei uma grana e falei, agora eu vou fazer comédia. E deu muito certo a comédia, depois de um ano também, deu muita grana e tal. E agora, ultimamente, que ferrou. Cara, esses últimos... Se eu não tivesse guardado dinheiro, eu tava ferrado. Porque 60 shows cancelados. Caraca! Não, você imagina, as contas continuam vindo e você não tem... Não tem 60 shows? Não, não tem nada. Porque a pandemia acabou... A grana do YouTube, pra mim, é muita merreca. É muita merreca. Já foi muito grande o meu canal. E é que eu te falei, eu fui... Eu fiz muita besteira no meu canal. Eu comecei a testar... Besteira não, é aquele negócio. Ah, eu comecei a ver Casey Neistat lá. Pô, quero fazer vlog de viagem. Colocava no meu canal. Ah, quero fazer não sei o que. Colocava no meu canal. E o YouTube falou, cara, não era comédia? E aí, começou a perder inscrito, começou a não entregar mais. Hoje em dia eu tenho quase 700 mil. E não entrega pra ninguém, cara. É, eu tenho canal também. Eu joguei fora tudo e só faço comédia hoje em dia. Pra ver se o pessoal entende. Porque o YouTube não aceita que você faça várias coisas no mesmo canal. Isso é bizarro. Você fez a mesma coisa também? Fiz, eu tinha... Eu comecei com games, né? Eu fazia Minecraft e tal. Eu tive um processo... Eu passei essa parada de, tipo... Tava fazendo uma parada que tá dando dinheiro, mas eu não tava... Como você faz quando você não tá curtindo? E aí? Aí eu pirei. Eu pessoalmente pirei. Eu era muito novo também. E aí, tipo, eu fiquei três anos numa bad, assim... Continuando? Parou ou continuava a fazer? Eu parei, eu parei. Eu também parei... Acho que pelo menos um ano eu também parei. Aí eu voltei com o flow, foi isso. Cara, a quantidade de gente, de produtor de conteúdo que entra numa bad, numa hora ou outra... Porque, cara, tem um momento que você começa a perder inscrito e não tem o que você faça. Você testa uma coisa, testa outra... E não adianta, cara. Mudou o público ou você falou mal de alguma coisa que não gostou. Não sei, não dá pra entender. Hoje em dia tá assim. Cada vídeo que eu lanço, eu perco inscrito. De notícia. Caralho. Porque minhas notícias estão zoando alguma coisa. Quando eu lanço vídeo... Porque eu parei de fazer vídeo de stand-up. Meu vídeo de stand-up cresce o canal. Coloco vídeo de plantão do Vilela, eu perco inscritos, cara. O que você faz? Você para de fazer? Crie um outro canal. Eu criei. Eu criei um canal só de viagens, de vlog de viagens. Legal. E criei agora... Acabei de criar um só de nerd, só de coisa nerd. Qual é o nome deles? Chama Antimatéria. O de nerd e o de viagem. O de viagem é Dois Pelo Mundo. Dois Pelo Mundo e Antimatéria. Mas esses Dois Pelo Mundo eu não tenho obrigação de... Fiz viagem, coloco lá. E, cara, porque eu sou assim... Quando eu comecei a fazer vlog de viagem, cara... Eu, porra, era um... Eu estava lá com um drone, com tudo. Eu aprendo a parada e eu entro de cabeça. Que ia ser o que esse nerd da viagem? Mas eu saboto... Você entende? Eu saboto a minha própria carreira. Porque é que nem quando eu estava com a maior produtora naquele sentido. Em vez de eu continuar, eu parei. Agora eu estou fazendo comédia. Em vez de eu continuar na comédia, eu vou testar coisas que não têm a ver com comédia. Vou fazer vlog de viagem. Apesar de ser bem humorado, não é comédia. Estou escrevendo um livro agora que não é comédia. Não é inteligente o que eu faço. É sobre o que o teu livro? É suspense, cara. É pesado pra caralho. Você quer que eu falo? Só pra você ver a temática. Cada livro é um jogo. Eu estou negociando ele agora com uma editora. Eu já terminei nessa pandemia. Terminei e já estou escrevendo um segundo. Você imagina que o mundo foi dividido que nem o jogo Jô Kenpô. Sabe Jô Kenpô? Papel, pé de tesoura. Então, ou você é pedra, ou você é papel, ou você é tesoura. Papel são todas as pessoas que alteram a realidade através de ideias. Poetas, jornalistas, vocês, cantores, cientistas. São ideias. O cara, a partir da ideia, muda o mundo, a realidade. A pedra é a grande massa da população. Ela muda a realidade através da quantidade. É um povo mudando alguma coisa. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. E funciona que nem o jogo. Papel embrulha pedra. A gente consegue, através das ideias, fazer uma massa mudar alguma coisa. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo, começa um país, quebra um banco, começa o quê? Começa uma religião, termina uma religião. E tesoura corta papel. Se a gente estiver incomodando muito o poder econômico e religioso, ou econômico, você pode ser cortado, pode ser excomungado, pode ser extraditado, entendeu? Então, a base são jogos que existem na nossa vida que a gente não tem. Alguém criou esses jogos. Claro que aí é fantasia. É suspense, mas é fantasia. Alguém criou esses jogos. E o personagem principal, que é um comediante, entendeu? Então, tem um pouco de humor, mas não é... Eu gostei pra caralho da premissa. Então, a premissa é essa. É como um comediante, no começo de carreira... E tu já pensou na série inteira? Já, já. A gente tá fazendo um piloto pra tentar vender pro Netflix também. Tem um pilotinho já e tal. Qual é o nome do livro? Joquempo é a série. A série. Cada livro tem um nome. O primeiro livro é Ligue os Pontos. Por quê? Porque o personagem principal tá indo pra um show, vai pro banheiro, recebe uma mochila, abre a mochila, tem dez objetos que não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí ele começa a se ligar, que ele tem que ligar os pontos. Ele tá sendo levado de um ponto a outro. E ele recebe um joguinho de Ligue os Pontos, 33. Ele tem 33 pontos, que ele vai entender quem é que tá por trás desses jogos. E por que a vida dele tá tão maluca. E, cara, eu escrevi isso. Comecei a escrever isso há dois anos, cara. E coloquei que tinha uma gripe indiana que ia matar um terço da população. Aí, cara, eu fiquei assustadaço agora, cara, com essa gripe. É, então, tem isso, é um meio apocalíptico e tá. Tem uma gripe que tá matando o pessoal, esterilizando. Bom que agora o tema tá em alto. Totalmente. Então, assim, cada livro tem um nome de um... E o segundo livro é outro jogo e assim vai. Legal, cara. O primeiro livro tá pronto. E é isso, é esse comediante tentando ligar esses pontos de entender. Já tem um editor ou tu tá tentando vender ele? Tô tentando... Eu podia eu mesmo publicar, mas eu quero fazer o processo natural. Porque meus quadrinhos todos eu publiquei através de editor. Eu acho legal você... Porque você passar por um editor, um cara lê e fala Ó, cara, eu gostei disso, não gostei daquilo. E eu publiquei vários quadrinhos já aqui no Brasil. Pela Devir, é. Pô, muito massa, muito massa. Pela Devir, entendi. Legal. E, cara... Eu tenho um carinho pela Devir porque ela publicou alguns livros aqui de RPG. Então, a Devir que fez a ponte... Eu tenho um carinho absurdo porque, cara, é um moleque. Os caras acreditaram em mim. E eles fizeram a ponte com os gringos. E eles que mandavam o material pra lá. E eu fazia a ponte e publicava lá no Magic, o Steve Jackson Games, GURPS. Todas essas pô... Foi através da Devir. Então, cara, sou muito grato a eles. E todos... Por isso que eu faço questão dos meus quadrinhos é eu publicar pela... Por eles. Por eles. E eu ganhei três Proax também, esse prêmio que tem. Que que é esse? É prêmio de... De cultural que você ganha uma grana pra você produzir o seu próprio material. Entendi. Que legal. E aí eu produzi três quadrinhos dentro dessa série. Porque é como se tivesse um Vilela Award, sabe? Tudo que eu escrevo tá dentro desse meu universo. Que eu criei, baseado em toda a minha experiência em religião. Tudo que eu criei e tal. Então, esses quadrinhos, apesar de eu não ser essa história dos Ligos Pontos, não sei o quê. É uma história passada dentro desse mesmo universo. O personagem você vai ver lá. Agora eu tô fazendo outro quadrinho também, que é no mesmo universo. Caralho, interessante. E você entende? Não é muito inteligente o que eu tô fazendo. Porque o que que é? Seria eu fazer um quadrinho de humor, de comédia. Porque aí eu pego já meu público que já gosta. E aí o cara vai ver. Pô, mas o Vilela escrevendo... Tanto que quando eu comecei a fazer comédia, ninguém entendeu, cara. Porra, você é quadrinista, velho. Você vai parar de fazer quadrinho, parar de fazer não sei o quê, pra fazer isso. Não, mas eu faço o Mundo Canibal. Ah, é verdade, mas não tem... Aí eu agora tô fazendo livro ou série, entendeu? Como ator também, como produtor. Então, é uma coisa que eu sou obrigado, de tempo em tempo, tentar fazer uma coisa dessa, porque senão eu me enjoo muito.